Mas ó, uma parada que eu queria que você falasse, que muita gente deve querer te perguntar isso. A gente tava lá assistindo, a gente sentiu que o Palmeiras estava um grau a mais que o Flamengo. Tipo assim, um pouco mais ligado, era o que parecia. Você acha, ou sei lá, não era o dia do Flamengo? Qual que é a parada, tá ligado? Mano, eu acho que dentro do jogo tem vários jogos. Então, a gente se programou bem pro jogo, a gente treinou bem. Eles fizeram o gol lá. No comecinho. No comecinho, que isso acaba, óbvio, que mudando o jogo. A gente também não podia se atirar muito, que eles tomam o segundo. Difícil fazer três, né? Acontece. Já fizemos dois em três minutos, mas é difícil, né? É difícil acontecer isso. E a gente fez o gol. Eu acho que depois dali, a gente criou muita chance pra ser campeão. Sabe? Teve uma... Uma antes de você empatar, até tinha uma bola com você de cabeça. Foi, mano. Ela passou bem no viado. Eu, na verdade, aquela bola passou, eu quis ir com o pé. Falei, puta, o pé não vai chegar. Fica a cabeça. A cabeça também não. E ela passou aqui. E não sei se vocês perceberam, eu escorreguei, mano. Não, isso aí você tava longe. O meu pé eu escorreguei. Puta que pariu. Sabe? Então, mano, eu acho que vai dar de sorte também, mano. Tipo, teve uma bola com o Michel. Teve com o Michael, teve S. Teve uma do Bruno Henrique que passou isso aqui da trave. Eu acho que eu vi essa aí. BH joga demais, hein, mano? Muito. 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 Obrigado.